Agora que dá vontade daquela relaxada, né, mano? Como assim, caralho? Não, tem que parar de falar essas coisas aí, porque é algo muito constrangedor. Vamos jogar aqui um jogo de dama. Jogando com as damas brasileiras, neve iniciante. Que bosta, viu, mano? Noob demais. Ô, louco, aí, ó. Tenho essa oportunidade única aqui. Aí, garoto. Nossa, mano. Isso é foda demais, mano. Vai, vai, fala a verdade, mano. Isso é muito foda, velho. Pronto, esse pivete, a gente jogou a dama dele, né? A peça dele, mano? Que peça, cara? Aqui, vamos, aí. Nossa, que filha da puta, mano. Desgraçado. Isso, vai comer de... Porra, mano, vai tomar no cu, velho. Eu pensava que queria comer só uma peça e ir embora, né, mano? Mas, não, o cara, ele comeu, largou e foi embora. Meu Deus do céu. Como é que pode uma coisa dessa, velho? Como deve ser a vida de uma dama, viu? Uma dama, dama. Minha próxima vida, o cara é só uma dama. Tira a ver como é que é. Isso aí, como é que... Não, come, não. Captura ali, né? A peça, né? Tá, é... Cadê? Aqui. Ah, não. Se fizer isso, eu morro... Opa, aqui, ó. É, não vou colocar a peça ali, não. Vou colocar a porra ali, não. Você não vai pôr essa peça. Não. Eu tô afim de relaxar. O que é sentido? Fui obrigado a fazer... Fui obrigado a fazer isso, né, mas... Ô, louco, não. Pera, pera, pera. Aqui e aqui. Pronto. Já temos uma dama feita. Tá bom, agora calma, né? Porque... Desgraçado, boa. Aí, vamos ganhar. Esse jogo tá muito fácil, velho. Toma. De costas mesmo, velho. Aí, garoto. Nossa, velho. Aqui, né? Isso é mito demais, mano. Esse aqui tá... Aí, já era. Ganhamos. Mano, eu sou muito curioso. E olha o tanto de peça que eu vou ter que jogar. Damas internacionais, né? Então vamos começar. É, tudo nos Estados Unidos vem mais, né? O hambúrguer é maior. A dama é maior, então... É super stonks, né? Aí, ó. Ele me come ou como ele? Como estranho isso aí, né, meu cara? Mas... Tudo bem, mano. Vamos levar na... Na... Vamos levar na esportiva, tá? Não quero nem saber. Olha, velho. A oportunidade única que eu tenho de fazer isso, mano. Um V. Tá, se o cara avançar aqui... Ele vai fazer a dama dele. Eu não tô nem aí pra ele. Pera, pera, pera. Não vai dar stonks isso. É obrigatório? Se fodeu. Ah, tá bem aqui no canto. Captura é obrigatória. Nossa, que bosta, viu, mano? Tá, se for pra prevenir a vida da minha peça, tá bom. Aí, né? Ah. Fui tapeado, cara. Pelo amor de Deus, mano. Tá, vamos fazer uma jogada aqui. E vocês aí vão ver como vai dar super certo. Vamos mover essa peça pra frente. E você vai ver como vai ser top. Acabou que eu... Minha peça acabou de ser capturada. Então, não aconteceu porra nenhuma. Tomando o cu, viu? Fico puto com uma desgraça dessa. Eu tenho mais peça que ele. Vamos... Estão jogando aqui. Eu vou jogar meu jogo bem calmo e... Nossa, aqui não vai dar em porra nenhuma. Não, dá sim. Eu vou passar pra cá. Vou comer isso aqui. Ah, fiz bosta, velho. Não tem como eu não... Eu não penso, mano. Eu tenho uma mentalidade ruim. Ruim mesmo. Tenho a mentalidade... A pior mentalidade de todas, mano. Do mundo. Aí, pronto. Dama. Fizemos a bosta da dama. Vamos... Aí, ó. Vamos comer essa... Não, não é comer. É capturar. Isso. Pega essa aqui, ó. Passa por cima. Nossa, mano. Esse jogo aqui é muito divertido, cara. Eu tô... Eu tô amando jogar esse jogo, ó, mano. Minha cara de feliz, cara. Você é louco. É, mano. Eu não tenho nem um pouco a vontade de jogar isso aqui. Puta que pariu. Gente, é a hora de eu estar dormindo, né? É a hora de eu estar acordado. Eu tô jogando porque deu vontade mesmo. Serial, mano. E, né? Vamos ganhar porque esse aqui é nível iniciante, cara. Que loucura, velho. Isso é coisa de noob, mano. Puta que pariu. Eu sou foda, mano. Vai somar no meio do seu... Muito obrigado aí pra quem assistiu. Até o próximo vídeo aí. Beleza, rapaziada? Vamos ganhar esse jogo aqui pra passar o tempo, né, mano? Tem que ter aquele passatempo desgraçado de passar raiva, sabe, né? Passar tempo é passar raiva mesmo. E eu vou estar trazendo mais outras gameplays aí, se vocês quiserem. E, né, tamo junto, é nóis. Até o próximo. Eu falo, fui é nóis. Ah, eu tava trazendo vídeo com meus amigos também, tá? Tamo junto, é nóis.